A decisão começaram hoje as oitavas de final. Pois é gente, a seleção de camarões, quem diria, já está nas quartas de final da Copa. É um feito inédito na história do futebol. Daqui a pouco outra batalha, Tchecoslováquia e Costa Rica em Bari. Com a narração de Kleber Machado. Bola recuada. E mal recuada. Olha a chance da Colômbia, pode pintar o primeiro. Saiu no cono, fez a defesa. Vem para dentro. Boa bola para Valderrama, olha a devolução para a estrada. O toque por baixo. Está na ponta direita agora. Faz a jogada com Farrado. Limpou, bateu. A bola passa. Uma bonita jogada de Farrado. A tentativa de colocar a velocidade de Omambiic. Lá vai embora. Invadiu a área. Agora a bola para trás. E Macanac perde o gol. Se Camarões passar. Olha a batida de Rincón. Na trave. Uma bomba. Nicono ficou parado. Sobe, observando e rezando. Barrado deixou passar. Gabriel Gomes. Olha o zagueirão descendo. Bateu Escobar. Catou Nicono. Omambiic toca de cabeça. Boa bola. Lá no meio. Olha, vai receber de volta. Ajeitou. Pode pintar o gol. Perdeu a chance. Omambiic. Olha a bola empiada. Milá bateu e guita. Olha a falta cobrada. Bola rolada e guita. Omambiic. Milá. Vai Milá. Olha a passagem de Ponte Pinto. O gol de Camarões. O gol de Milá. O pessoal faz tabela com ele. Agora fez bobeira. Vai tomar o gol. Vai entregar. Milá. Gol. Dança Milá. Que a festa é toda dele. Bola atrás. Valderrama. A tabela com o Rincón. Valderrama. Bola devolução. Vai sair o gol. Gol. Da Colômbia. Gol de Redim número 11. Camarões nas quartas de final. Nós vamos agora a Roma conversar com o Galvão Bueno. Que tal a classificação de camarões, Galvão? Bom, me parece, Isabela. Como vai você? Tudo bem? Me parece uma classificação justa, né? Afinal de contas, ganharam da Argentina. E ganharam da Romênia. Já que tropeço com a União Soviética. Mas talvez o sucesso tenha subido um pouco a cabeça deles. E mostraram aí que não estão pra brincadeira. Chegam as quartas de final. Mas já ameaçavam o sucesso na Copa de 82. Estavam falando do Roger Milá. Tanto se fala do Roger Milá. Os quatro gols. Ele é artilheiro da Copa agora, junto com o Michel da Espanha. Mas em 82, aos 30 anos de idade, ele já era uma sensação. Foi o grande jogador do time. E olha, talvez vocês não se lembrem. Mas esse que ele fez hoje aí, depois de driblar o goleiro. Na Espanha, ele perdeu um a um minuto do final, depois de driblar o goleiro. O goleiro era o Dino Zoff. O jogo estava empatado. Camarões e Itália. Ele driblou o Zoff. Demorou pra chutar. Quando quis bater, o zagueiro tirou. Se ele tivesse feito aquele, não tinha o jogo de Sarriá. A Itália não era campeã. E talvez o Brasil tivesse um título a mais. Mas de qualquer forma, é um grande jogador e o time vai indo bem. Léo Batista. Isso aí, Gavão Bueno. Um homem, então, a desafiar o tempo. Aos 38 anos, o mais velho jogador a fazer gols numa Copa do Mundo. O leão indomável, Roger Milá. Dance com ele. Ah, isso é isso. Eu acho que todos os P.F. estão tentando dançar. Eu acho que todos os P.F. estão tentando. 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 Tchau.